Estamos aqui com a Chiara Braga, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Chiara, hoje o projeto Batuque de Dentro está vindo aqui ao crás do Cangalheiro, distribuir os kits. É importante essa ação e leva também a essa conscientização até de enfrentamento à Covid, né? Sim, com certeza. A Secretaria de Assistência Social abraçou esse projeto Batuque de Dentro que veio para sensibilizar e conscientizar as crianças, adolescentes, ainda no combate ao Covid, porque não acabou. Essa parceria veio através da Coordenação da Juventude de Caxias, o qual a gente agradece a parceria. E hoje estamos aqui, no Centro de Convivência do Cangalheiro, fazendo essa entrega, obedecendo todo o protocolo da Organização Mundial da Saúde e fazendo essa entrega do kit de higiene para as crianças. Muito bem. Obrigado.